Música Fala galera, está no ar mais um especial dos concursos. Hoje vamos falar sobre o edital publicado pela Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, em São Paulo. São mais de 50 vagas para cargos de todos os níveis de escolaridade e com remuneração de até 6 mil reais. As inscrições estão abertas até dia 1º de dezembro e a prova será aplicada em 22 de janeiro. Vamos dar uma olhada nos cargos disponibilizados pelo edital. Para nível fundamental, podemos destacar três funções. A de atendente de gabinete com 3 vagas, a de motorista com 11 vagas e a de vigilante legislativo com 6 oportunidades. Já para nível médio, podemos destacar a função de auxiliar de apoio administrativo com 17 vagas. Por fim, nível superior, temos aqui a função de jornalista, onde serão contratados três novos funcionários. Infelizmente, chegamos ao fim de mais um especial. Gostou do vídeo? Então deixe seu like e se inscreva em nosso canal. Para mais informações, acesse o portal www.geneconcursos.com.br. Bons estudos e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho